Olá, bom dia, boa tarde, a Mestra Mara da Fábrica de Cultura da Vila Curuçá. Passando para deixar mais uma aula para vocês, tá? Lembrando sempre que em casa sem parados não, tá? Para que quando a gente voltar, a gente esteja aí minimamente condicionado, tá bom? Lembrando que permanecendo aí com os cuidados, galera, lavando bem as mãos, se puder não saiam de casa, né? Usar bastante álcool gel aí, na medida do possível, tá bom? E treinar, mesmo em casa, fazer seus treinos aí para manter o nosso corpo, tudo bem? Nós vamos fazer um alongamento e vamos partir para alguns movimentos de aquecimento já voltados também para a capoeira. Tudo bem? Tá certo? Então, alongamento básico aí, permaneçam aí nesse afastamento. Segurem sempre 15 a 20 segundos em cada posição. Não esqueçam disso, tá bom? Igreja do do fim E praça dação Música Música Então, dê uma alongada aí, cruzando os seguintes em cada posição. Então, continuando, agora a gente vai fazer um aquecimento, tá? Hoje a nossa ideia é trabalhar força e fortalecimento. Então, nós vamos fazer um aquecimento aí já com alguns movimentos da capoeira. E depois faremos alguns exercícios também de força, abdominais, flexões, pranchas, tá bom? Então, vamos lá. Dez movimentos com cada perna. A ideia é essa, ok? Música Música Repete de novo. Vamos lá, lá. Tudo bem? Vamos lá, mais um, então. Vamos lá no cavalo. Desce, estende, cavalo. Bom, agora vamos continuar com a série de alguns exercícios, tá bom? Vocês podem fazer em casa e usando, se você não tiver um colchãozinho, pode formar uma toalha no chão que já vai servir pra vocês. Tudo bem? Vamos fazer esse exercício primeiro. Um, dois, um, dois. Um, dois. Passam dez repetições, ok? Primeiro, outro, não. Um, dois. Duas repetições. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Outra repetição de outro abdominal. Abdominal completo. Mais uma prancha. Vamos partir agora, então, para mais uma sequência de movimentos de capoeira. Vamos lá. A sequência que nós vamos realizar hoje é a sequência de três movimentos básicos aí, porém, eu quero que vocês façam 20 vezes, 10 vezes de cada lado. Tudo bem? Vou fazer algumas repetições para vocês verem o movimento e depois vocês têm que fazer ele repetindo 10 vezes de cada lado. Ok? Ou então 20 movimentos aí, tá? Serão duas séries mudando somente a finalização do movimento. Ok? Vamos trabalhar com meia lua de frente, vingativa, esporão e meia lua de frente, vingativa e meia lua de compasso. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa série. Música 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 Segunda sequência, mesma coisa. Meia lua de frente, meia lua de frente, vingativa, eu volto para a ginga e faço a meia lua de compasso. Vou fazer 10 repetições e vocês façam duas vezes de 10, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Música 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 E é isso galera, não parem, não fiquem em casa sem fazer exercícios, tudo bem? Em casa sim, parados não. Música Música